Pouca a palavra. Pôca a palavra. Oh, não, 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 não. Alguém escolheu a equipa que eu vi quatro de um lado, dois do outro. E eu postei o Max aqui. Auto center. Alguém esqueceu. E eu não fui. E eu prestei para a equipe do Max. Ah, provavelmente é o Vazinho. Por acaso calhei, mas não fui eu, mas não fui eu, não fui eu. Estou visitado por que a minha vida toda assim? Tranquilo! Soubeis imortais! Opa! E aí a vida! Opa! Passa aí, é um pixel da bola. Passa aí, é um pixel da bola. É um pintelho lá. É um pintelho lá. É um pintelho lá. Não foi só isso que te tirei da boca. É um pintelho lá. É um pintelho lá. E ele veio com a sacra Epa, mandei ao posto agora Não! Espera, isso não é o que eu fui fazer, foda-me Vai em que é horrível E eu vou aqui na baixo da cadeira Vai, vai Uvazinho Uvazinho é horrível porcos Uvazinho é horrível porcos Desculpa, não é? Oh pai, eu sei que... Todos gostavam Muitos poucos conseguem Olha, olha, olha Não, isso não é melhor Ai! O que é que ficou na bola, meu? Boa lá, amiga Chegou eu! Opa, quem estava atrás de mim Mandou-me uma puta E acho que eu ia cruzar Já te mandaste-me o posto, não foi? Olha o amigo livre Opa, foi mesmo ao lado Como diz o outro, foi por um polígono Opa Ah! Foda-te a marcar o melhor golo da minha vida Até tinha que ir a gaita Suga o parolho da merda Ah, vai Foda-me 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 É o que eu digo Sabes o que é isto? É a culpa do Cabanas que não está a puxar pela equipe O que é isto? Eu estou... A gente sabe que está fazendo o teu dedo no cu Queria ser o que me dava, foi Este gajo queria ser o único Mano Desej GETTURO E aí E aí E aí Jornie, o monimony A gente vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí o que é? Eu quase roubava o outro! O que é ele? Futsar-me-me a pôr, como faleste? Futsar-me a pôr! Futsar-me a pôr! Opa, é sempre por um polígono meu! Por um pixel! O que é que ele achou isso? Futsar-me a pôr! Futsar-me a pôr! Futsar-me a pôr! Futsar-me a pulita! Futsar-me a pulita! Vou-me-me a reunir! Há oATour vai se reunir, vai vigor suffer! Há oATour vai se reunir, vai dar o cou officials ao de bordo! Há isso, os tumba te has provocado! Ah tu já me deves resenção nenhuma, foda-se! Oh caralho, muito certo. Nossa, que puta disso. Tira, tira, aaaaaah! Anda, mate. Se tivesse falta, eu estava ali também para te apoiar. Não sei se reparaste que eu estava ali. Olha, olha, olha. Mete para o meio, olha. Já aqui debaixo de ti. Eu tenho um empurrão. Teste-me um empurrão, acho eu. Obrigado. Só para te ver, esqueço de falar sempre nos teus momentos importantes. Exatamente no último. No 3 a 1. Como o outro diz, menos no teu casamento. Não, 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 não. Ainda nunca hoje, pô. Pô. Enquanto a bola estiver no ar, os jogos não acabam. Isso, isso, isso. Olha, está com a bola. Tirem, tirem, tirem a puta. É, então sai, né? 3x6, é para tirar a puta 3x6. Onde é, Jani? Naaaaaaaah. Tchadê! Agora eu já posso puxar pela equipa. Os caras não molem uma merda, hein? Eu acho que é um pouquinho mais difícil. Mas não é nada... São só prazer. E o que eu vou falar é o tempo. Legenda por Sônia Ruberti